Paloma e Cauã contam como descobriram o projeto de futebol gratuito do Instituto Cultural Educar para a Vida. Eu descobri através da minha amiga, a Larissa, ela faz parte do futebol, ela já fazia mais tempo que eu e eu resolvi entrar, eu vim assistir ela e acabei gostando e eu entrei. E como é que está sendo? Ah, maravilhoso, eu gosto muito de futebol e outros esportes também, mas futebol me agradou bastante. Um amigo falou para mim e daí eu quis participar, eu estava em um grupo no Facebook e daí eu quis participar, o Caleb me falou e daí eu entrei e estou aqui até hoje. E qual é a tua posição lá no campo no futebol? Eu sou ataque, atacante. Lourenço dos Santos começou a participar no primeiro trimestre de 2023. Faz um tempinho que eu treino aqui, desde março eu treino. Como que está sendo? Muito legal. Eu sou meio atacante, meio de campo e de vez em quando eu jogo de atacante também. Uma vez eu jogava de zagueiro, agora eu jogo de meio de campo. Ellen ouviu falar no futebol gratuito e não quis ficar de fora, pela possibilidade de fazer novas amizades e pelo amor ao esporte. Eu gosto de vir para o futebol, é bem legal, a gente joga, às vezes a gente ajuda também, por causa da minha irmãzinha, mas eu já venho mais do que falta. E como que está sendo? Bem legal, bem bom. A gente se diverte bastante. Vale a pena? Vale, bastante. O Instituto Cultural Educar para a Vida vem transformando a vida de crianças, adolescentes e suas famílias. É uma coisa gratificante, a gente tem esse propósito de ajudar essas crianças a crescer como pessoa e o ano todo a gente faz as atividades, todo sábado. O projeto do futebol atende crianças e adolescentes dos bairros São João, Alto da Glória, Planalto e Bela Vista, além de outros. E tem até pessoas também que vêm de fora, de outros bairros. O nosso projeto é um projeto social, gratuito, entendeu? Nós temos essa filosofia, a gente não cobra nada, a gente só cobra deles as palavrinhas mágicas, que é disciplina, educação, respeito, é isso. E passar para eles as coisas que a gente aprendeu lá atrás. No campo do bairro Bela Vista, nós acompanhamos o encerramento das atividades do ano de 2023 do futebol. Teve cachorro quente de lanche e cada participante levou uma cesta de Natal para casa. Para comemorar a chegada do menino Jesus. Tchau, 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 tchau.